No sábado aconteceu aqui no município de Rolim de Moura o dia D, que foi a vacinação contra a gripe. Porém, foi a vez dos idosos e professores. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que faz parte também do setor de epidemiologia aqui do município, que vai falar como que foi realmente essa vacinação, se alcançou o objetivo. Janaína, sábado passado foi o dia D, né? Como que foi essa vacinação aqui no município de Rolim de Moura? Foi muito boa a campanha, mas nós ainda continuamos vacinando nas salas de vacina das unidades e aguardando esse público, que são idosos a partir de 60 anos, e os professores do nosso município. É necessário que se faça aí um intervalo de 15 dias da vacinação da Covid para a vacinação da H1N1, mas é prioritário que todos possam fazer, todos que são contemplados com a vacinação da H1N1, façam essa dose, porque ela irá melhorar e evitar a doença da H1N1, que pode também levar à morte. A vacinação ainda continua aqui no município de Rolim de Moura, onde há posto de vacinação. Onde a sala de vacina continua e nós aguardamos, então, todos os idosos que ainda não fizeram a vacina da H1N1 e também os professores nas salas de vacina das unidades básicas que têm sala de vacina. E também agradecer a todas as equipes que estão sempre aí comandadas pela Secretária de Saúde, Simone Paz, e que é uma preocupação nossa, epidemiologia, atenção básica, todos. Agradecer porque todos estão muito envolvidos com as campanhas de vacina. Anaína, por exemplo, sexta-feira agora acontece a outra dose da vacina Coronavac. Por exemplo, esse idoso que tomou essa vacina contra a gripe agora, como é que vai proceder? Ele vai poder tomar agora ou vai ter que esperar? Se ele tomou agora, ele precisa aguardar até 15 dias para que se possa tomar. Então, nós pedimos que ele vá até a unidade básica de saúde da sua área de abrangência, da sua residência, e converse com a equipe. A gente saiu, Anaína, para esclarecer, é porque a gente saiu com o idoso, para ele poder certificar que realmente ele não vai perder essa dose da vacina da Coronavac. Acá eu tomei, mas será que eu vou perder? Porque eu não vou poder tomar sexta-feira agora. Então, eu creio que é a preocupação de muitos. Isso não vai acontecer. Nós recebemos um carregamento agora, não é o suficiente para fazermos todas as doses, a segunda dose de todos que tomaram a primeira dose. Então, nós faremos e vamos garantir a vacinação de 65 a 69 anos com a segunda dose da Coronavac. Se o idoso tiver algum problema, entrar em contato com a equipe, com o enfermeiro da estratégia que o acompanha, para que possa fazer essa dose posteriormente. As outras faixas etárias, 63 e 64 anos, também aguardam a segunda dose. A gente pede que aguarde mais um pouco, tenha um pouco mais de paciência. Infelizmente, estamos aguardando mais doses chegarem do governo.